No século XIX, Dom Pedro II e Princesa Isabel chegam a Pelotas para entregar um título de nobreza ao escritor João Simões Lopes Neto. Pelotas então se prepara para o grande baile das velas do Imperador. Com os senhores, a centenária União Gaúcha! Vem acordando a realeza, vem acordando a realeza, Vem acordar em sua planta, toda a sua promessa, Pra ver o filho da terra, fazer parte da promessa. Conhecidos do Senhor, pelo Senhor de João, Que o perdão me enxergue, o mundo no coração. Qual será o mais nobre, o morado com o escritor? Saberá que mora o arde das velas do Imperador. Salado! Salado! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que você está aqui? O que você está aqui? Olha o que você está aqui. Vem cá, minha linda cor,ia da nossa, Ele está lá, e fica, vem tudo soo, Com a língua de Deus, e faz o 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 Deus, E faz a alma, e está lá, e vai tudo soar, E faz o Deus, e faz o Deus, Um passo e outro, vinha com a cadeirinha, pra outro lado, Essa parte é do ladinha, um pouco a arte, um dos, vinha com a cadeirinha, pra outro lado, Essa parte é do ladinha, essa dança é muito fácil, são bem lindas, A doença é muito fácil, são bem lindas, a doença é muito fácil, A doença é muito fácil, nos sentimos que agarram, Um dia, 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 um Eita! Eita! Sá no que eu danço, Sá no trabalho que eu danço, É a obra do garoto. Tem que ter escola grande, Tem que ter escola grande, Sem folga virão pelo show. Ele faz os seus amantes, Também faz os seus amantes, Seus amores esquecer. Sá no trabalho bem dançado, 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 É a obra do garoto. Tem que ter escola grande, Tem que ter escola grande, Seu folga virão pelo show. Também faz os seus amantes, Também faz os seus amantes, Seus amores esquecer. Sá no trabalho bem dançado, Sá no trabalho bem dançado, Pra solar, pra esclarecer. Eita! Aplausos Aplausos Do salamei e dos cozeimos Resiste o salme e o louro Onde o charque se aceitou Resiste o salamei e dos cozeimos Besides, continuando a te foional Resiste o salamei e dos cozeimos Resiste o salamei e os cozeimos Exerc этим do salamei, e dos cozesimos Resiste o salamei e dos cozeimos Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é?